Ouço cadeias quebrando Para as trevas Poderoso é Poderoso é Jesus Céus e terra Te adoram Santo é Teu nome Santo é o Teu nome Jesus Acorder no nome de Jesus Acorder no nome de Jesus Acorder no nome de Jesus Para cadeias quebrando Cadeias quebrando Cadeias quebrando Cadeias quebrando Acordando no nome de Jesus Acordando no nome de Jesus Acabei a sebrar, acabei a sebrar, acabei a sebrar Acabei a sebrar, acabei a sebrar, acabei a sebrar Acabei a sebrar, acabei a sebrar, acabei a sebrar O seu poder, a palmas temas, o poderoso é O poderoso é Jesus O céu me quer, te adoro Santo é o teu nome Santo é o teu nome Jesus Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias quebrando Ouço ouvir o som Ouço cadeias quebrando Ouço o som Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias quebrando Toda maldição está quebrando Toda maldição está quebrando Ouço cadeias quebrando Ouço ouço ouço�� Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias quebrando Há poder no nome de Jesus Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadê as, cadê as quebra, cadê as quebra, cadê as quebra